E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo aí da Casa Container, em andamento da obra. Hoje eu vou mostrar, pô, bem pó de energia, é isso mesmo, bem energia da casa. Como que foi feita e os meus diferenciais que eu quis fazer dessa maneira. Então, poste novo, então quis fazer tudo novo. Poste novo, vamos selecionar a entrega ali, fiz essa caixinha para a interligação do cabo de 16 milímetros. E seguimos, vamos lá para frente com acesso. Tudo amarradinho, acessando aqui embaixo. Entrando aqui, vamos falar, nossa essa caixinha. É, ficou uma caixinha meio estranha aí, porque para ajudar a minha vida eu comprei uma caixa errada e não estava afim de gastar mais dinheiro. Também é só uma coisa, não dava para fazer uma curva aqui, por causa dos fios, que foi tudo de 16 milímetros. Então, fiz esse um de ambramento que não desabona em nada aí o andamento da elétrica. Então, aqui, vai o cano até no quadro de barramento. Aqui foi feito um quadro de barramento, tem a foto aí. Vou colocar a foto. Vou virar a foto. Aqui em cima tem o quadro de barramento aqui da parte de negativos e terra. Então, aqui a gente tem o quadro de barramento aqui, que tem o terra, esse caninho de baixo aqui, e o negativo também. E aqui também teve uma interligação para o outro quadro de barramento, que eu separei o contêiner em 4 unidades de distribuição. Então, quadro 1, quadro 2, quadro 3, o segundo andar, quadro 4, o segundo andar do lado esquerdo. Então, fiz dessa maneira. Já vou mostrar para vocês na sequência ali. Então, ó, fixação no contêiner. Tudo fixadinho os canos. Um capetinha, o autobrocante. Eu conheço como o capetinha. É o autobrocante. Então, passou a tubulação para cá. Fez o quadro de barramento 2. Que aqui tem um disjuntor de 50 amperes. Um disjuntorzão aqui de 50 amperes. Se por um acaso precisa de uma manutenção na casa. Manutenção elétrica na casa do lado de cá, eu derrubo aqui, faço manutenção e não deixo o outro lado sem energia. Terminou, liga a criança, está com energia na casa. Então, subindo aqui para o lado da cozinha. Chega aqui a energia do quadro geral ali de barramento. E para lá vai o outro contêiner. Subindo lá em cima. Já mostra a outra parte. Então, a gente está aqui na parte de cima já do contêiner. Vamos para o... Na sequência. Quadro de bar. Quadro de distribuição. Que é esse 1. O mais básico de todos. Então, o eletricista fez os circuitos. 1, 2 e 2A. Com toda a marcação aqui. Carga nominal. Disjuntor. O que está ligando. E aqui os disjuntores. Uma dica muito importante que eu vou utilizar bastante nesse vídeo. Não utilizem caixa de distribuição da Tigre Slim. Para fazer seus barramentos. Seus quadros. É muito pequeno. Não dá para fazer um serviço direito. Comprei barramentos. Comprei um monte de coisa para ser utilizado. E não foi possível. Não foi possível. Porque a porcaria da caixa é pequena demais para trabalhar. Então, aqui. Da cozinha. Quer dizer, do lado aqui para a cozinha. Que tem TV. Então, circuito 3, 4, 5, 6 e 7. Fase C, B, C, B, B. Então, 220. Total de pontos. Nominal. Disjuntor. E os locais. Tudo separadinho escrito aqui. Então. Ficou aí. O geral. Os DPS. Esse eu gastei DPS. Esse eu quis fazer DPS. Para caramba. É isso aí. Deixa eu mostrar lá o outro lado de cima. Só um pouquinho. Aqui nós temos o QDC3. Menor de todos praticamente. Então, só ficou. A luz lá de fora vai atrapalhar um pouco para vocês verem. Então, ficou circuito 10, 11, 12. Fazer A, B e C. Oito pontos, três pontos. Carga nominal. Tudo com o disjuntor certinho. E a fiação. Todos com DPS. Eu fiz uma cagadinha aqui. Esqueci de ligar o disjuntor do poste. Mas vou mostrar o que eu desci quatro aqui para vocês também. Então, ficou circuitos. Cada um certinho. As informações. Tudo certinho também. Passor de escada. Juntou isso tudo certinho aqui também. Mais uma vez. Não utilizem essa maldita caixinha da Tigre. Escolha qualquer outra caixa. Mesmo que eu... Não dá para fazer nada direito. Vamos descer lá embaixo para mostrar para vocês como ficou a parte externa. Meu celular. Meu Deus do céu. Ainda bem que o celular não quebra. Cadê o vinho? Vamos ali. Não reparem a bagunça. Pode reparar a obra mesmo. Vamos lá. Aqui o cabo de aterramento. Aqui entra em uma caixinha que está enterrada aqui. Deixa enterrado aqui. Aqui embaixo. Certo. Caixa de aterramento. A gente vai para o outro lado ali. Dei lá para o outro lado também. Sobe. Termina lá em cima. Eu tenho os acabamentos para fazer. Então é isso aí. A parte elétrica da casa do container. Fino analisada. Mais uma coisa. O container vai ter o aterramento. Dele mesmo. Então todos estão interligados. Aqui a folga. E cabeamento que ainda vai ser passado ainda para fazer o aterramento do container. Aqui embaixo. Um canto e um buraco que eu já deixei perfeito. Já tem a haste de cobre para fixar esse cara. Para fazer o aterramento dele. Então é isso aí. Faz o aterramento do container. Faz o aterramento das tomadas. Uma dica muito importante. Não usem o fio terra que vem do poste. Faça separado. Tem gente ainda que faz o uso do aterramento do próprio poste. Isso pode causar danos para a tua casa. Na parte elétrica. Então é isso aí. Elétrica da casa da container. Finalizada. Eu vou colocar algumas fotos no final do vídeo aí. Da casa toda ligada à energia. Então eu estou a fim de sair lá fora e ligar o disjuntor geral. Vai ser aí galerinha. Até o próximo vídeo aí. O próximo vídeo possivelmente será dos pisos. Ou vai ser finalização do drywall com os acabamentos deles. Tá bom? Vou falar de bastante drywall nos próximos vídeos aí. O que que está acontecendo. Qual que é bom. O que que não é bom. Quais foram as dificuldades se vendem na parte de drywall. Elétrica foi tranquilo. Mas o drywall às vezes dá uns perrenguinhos com o instalador. Mas é isso aí galera. Até o próximo vídeo e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho